Como são do frente, Dave de Lima, e estar no Camarote Caras é muito glamour. Ao livro de Padre Miguel, mostrará na Marquês de Sapucaí, a influência árabe e mora no Nordeste do Brasil. Bom enredo, Paião de Moro, morindo a Samantaí, de viver em campo. Vem aí, ao livro de Padre Miguel. O que está no Camarote Caras é puro glamour e sofisticação. Te vejo aqui, agradeço.